As polícias de Arasatuba e Penápolis realizaram hoje a segunda fase da operação Candy Drug, que combate o tráfico de drogas. A investigação começou após a morte de um adolescente de 17 anos, que segundo a polícia foi vítima de overdose de entorpecentes. O resultado da segunda etapa da operação foi divulgado nesta manhã durante coletiva de imprensa com o delegado que comanda a ação. Ao todo foram nove mandados de busca, seis em Penápolis e três em Arasatuba, onde uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Pedro Perri, zona sul da cidade. Na casa do homem de 25 anos, a polícia encontrou 25 selos de drogas sintéticas e alguns materiais de participação em festas raves. Além disso, também foram apreendidos um veículo e uma nota falsa de R$ 50. A operação, que foi nomeada como Candy Drug, droga doce, faz alusão a um novo tipo de entorpecente na região. Elas não estão inscritas na portaria da Anvisa como drogas alucinógenas. São drogas encontradas em medicamentos que foram adulteradas, que foram corrompidas e oferecidas à comercialização. Esta é a segunda fase da operação. A primeira foi realizada em maio deste ano, depois da morte de um adolescente de 17 anos no mês de abril, por ter consumido drogas. Na primeira etapa, três pessoas foram presas. Segundo o delegado que comanda a operação, as investigações devem continuar para combater esse tipo de crime. Estamos alertando as pessoas que essas drogas realmente matam, se apresentam como uma coisa inocente, ingênua, como balinhas, docinhos. Mas matam e são vários os casos a demonstrar essa situação. E o trabalho de investigação, hoje usando inclusive toda a estrutura da inteligência policial, é para identificar e prender as pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade.